Prontos? Acho que ele falou lá no Baby Toddler Land. Pra lá a gente já foi. Vamos vir aqui em cima que eu quero ver o que pega aqui. Play, play, será que é lá? Não lembro da gente ter ido lá ainda. A gente definitivamente não veio aqui ainda. Ah não, a gente enfrentou o UFO aqui. Verdade. Ali também é a da filhote de Satã. Onde a gente enfrentou aquela boneca. Ou é alguma coisa por aqui, velho. Ah, tá. Ah, indica no mapa. Agora que eu reparei que indica no mapa os negócios. Olha lá, ó. Tá indicando no mapa o pontinho verde. Ah não, o pontinho verde é save. Achei que indicava no mapa. Se bem que eu acho que a gente vai no lugar certo, né? Porque aqui a gente não tinha vindo ainda. Até o Woody tá vindo pra cá. Falar. Você vai ficar bem, Buzz. Você tem que estar. É, eu sei. Ele vai ficar bem, relaxa. Drink Factory. Olha, né? Que que é isso? UÕX! WTF? Que que isso? Que é isso? Que que é isso aqui, velho? Que 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 eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, velho? Ah, isso aqui deve ser tipo um minigame secreto dos Heartless, tá ligado? Ah, atendi. Ah, já estamos aqui, né? Vamos pra zoeira. Tentar não ser atingido pelos morangos. Isso aqui é diferente, né, mano? Bacana, bem diferente isso aqui. Deve ser treta, velho. Não dá pra pegar mais ninguém, porra. Ah, tem que pegar os grandões aqui, pegar os pequenos. Dá pra pegar esse aqui? Tá. Nossa, virou uma torre gigante, viado, ó. Torre gigante, mano. Ah, não. Não me fode, não. Caraca, mano. No? Meu Deus, velho, é o maior pudim que você já viu na sua vida, cara. Olha o tamanho desse pudim, velho. Ai, não, não. Caiu tudo, caiu tudo. 1.800 já tá bom, né, pô. Nossa, velho. Caraca, rapaz. Ah, olha, eu tenho que ficar mais ou menos no meio aqui pra não ficar caindo. O bagulho bizarro, mano. Isso me lembra Mario Odyssey. Ele deve ter uma parada doida igual a isso aqui. Mano, olha o tamanho da torre, velho. 1.800, tá bom, velho. Nada mal pra primeira vez, eu acho. Vai lá quando você tem que conseguir, sei lá, 1.579.797 dólares. Aprendemos a Traction Standard. 3 strawberries. Tá bom, depois eu volto aqui pra dar uma explorada, não é isso? Acertou na mosca, patata. Um bife, um bifão gostoso. Vocês não vão enfrentar agora não porque eu preciso achar o Buzz, velho. O Buzz é mais... Ah, não. Se me bater, eu agora vou ter que te bater. Não, vou bater. Eu vou passar 3 horas aqui pra enfrentar esse maluco. Agora eu preciso saber onde que a gente vai, né? Será que é alguma coisa no solo? Eita subir de novo. Ó, porque o action a gente já foi. No dos videogames a gente já foi. E ali... Tem um negócio aqui que leva pra um zufa, é isso mesmo? Ah não, ele leva pra cá, ó. O legal é que dá pra gente ter muito controle das coisas. É, aqui só vai ter esse bônus mesmo. Qual que é o objetivo? Encontre... Kid Coral. Ah, se a gente pausar a gente fez o objetivo. Coral das crianças. Nova Lepardo e Kid Coral. O Wood lá, velho. Play Place. Tá, Kid Coral. Kid Coral, velho. Cadê o Coral das crianças? Tá difícil isso aqui, hein? Coral das crianças, velho. Vocês viram alguma coisa de Kid Coral? Eu não vi nada, velho. Vamos matar esses Harkless aqui, que eles estão de sacanagem, velho. Kid Coral, velho. Vamos subir, vai. Hum... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver de novo. Tá, tipo, vai. A gente saiu daqui. Vamos dar uma explorada pra cá, velho. Ali não é, tá ligado? Play Place não é, mano. Tem que ter escrito o bagulho. Wood Locks. Será que é aqui? Quer que a gente enfrentou... Locks. Essa deve ser a janela que o Sarge mencionou. Obrigado, hoje. Valeu pela informação. Exploramos a loja inteira pra achar o bagulho aqui do lado. Isso que eu adoro esses bagulhos. Eita, peguei. Rage Form, Rage Form, Rage Form, Rage Form, Rage Form, Anti Form, Anti Form. Legal que eu não posso usar nenhuma magia, tá ligado? O que é esse Risk Charge que eu não sei? Eu não sei, mas eu vou... Vou arregaçar, porque o Rage Form eu gostei. Ó! Ele deixa um Oco tão bonito, velho. Ele deixa um Oco tão bonito nos malucos, velho. Nossa, olha isso, cara. Olha isso. Vamos ver. Vou ter uma barca. Por que eu tô tomando dano, tá ligado? Ah, eu acho que faz parte desse Finisher, mano. Faz parte do Finisher, por isso que eu tomei dano. Acaba, acaba, acaba logo, acaba logo, acaba logo, acaba logo, cacete. Nossa Senhora, velho. Eu fico meio desesperado pra curar, tá ligado? Opa! É isso mesmo, é isso mesmo que eu queria. Vem cá. Pronto, agora a gente tá suave. Opa! Vem não, filho. Ó, explodos eles aqui em você, ó. Socar a força desse trouxa aqui, ó. Pronto. Tá lá, velho. Ó, que mais? Vocês tão loucos? Vocês tão loucos? Tá louco? Nossa, eu vou ficar massacrando, descendo a porrada neles aí. Nossa, essa aqui eu peguei quase todos os tiros. Isso, sim mesmo, sim mesmo. Sim mesmo, mais um pouco, mais um pouco, pronto. Ud o Po, velho. Ud o Po. Segura o bicho. Segura o bicho. Para de voar, para de voar. Calma que tá quase. Calma que tá quase. Pronto. Tá lá, velho. Deixa o robô aqui, tá pegando fogo o bicho mesmo. Ah, ali, ó. Ah, agora tá explicado, velho. Kids Coral. Coral das Crianças. Vixe, isso aqui me traz flashbacks do Toy Story 3. A entrada foi bloqueada por blocos? Ok, usar o Gigas para mover os blocos? Ok. Certos blocos podem ser movidos apertando triângulo. Uau! Meu, que porra de brinquedo é esse, velho? O brinquedo do Silbert e Redhog, velho. Beleza, pelo menos agora a gente pode ter livre acesso aqui, é isso? Lá em cima. Como vamos chegar naquela? Vai, corre nas paredes, velho. Há alguns blocos aqui. Ah, ixi, lá vem a zoeira. Já chegaram na zoeira. Aê. Toma. Peguei os caras lá atrás, mas eu não peguei ele. Calma, calma, calma. Eita. Pega. Pega. Aê, que delícia, velho. Vem cá, vem cá. Vou sentar o socão aí, você. Socão na cara aqui. Chocos na cara. Ai, calma, se mais um já foi. É você aí atrás, velho. Você tá só de zoeira aí, mano. Tá de boa, meu querido. Nossa, tem uma piscina de bolinha, cara. Esse aqui também é da hora, velho. Deve ser legal antes de ir pra lá. Isso é fora, mano. Corre logo. Ó, piscina de bolinha, mano. Ah, não dá pra entrar com ele, pena. Tem mais alguém? Ah, tem, ó. Tem mais um maluco aqui, ó. Ainda cheia, velho. Pera aí, gente. Tá quase lá. Quase lá. Quase, pronto, pronto. Tá lá, velho. Ah, tem mais. Caraca, não para de aparecer esses robôs gigantes, velho. Ô, Mega XLR. Mano, adorei controlar esses robôs, velho. É muito satisfatório. Beleza, fica de boa aí. Mag Resemble. Vamos lá. Pelos poderes de Silver the Hedgehog. Eu tenho a força. Girando tudo que é uma delícia. Ah, paredinha pra gente subir. Ah, tem mais. Pareda demais ainda. Então tá, vamos achar mais uns blocos. Mais fácil assim, né, pra ver. Calma. Vocês estão vendo mais algum bloco aqui? Eu não tô vendo mais nenhum. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Acho que aqui não é. Deixa eles de boa. Não quero, não quero papo. Não quero papo. Quero blocos. Quero blocos. Só blocos. Caralho, que louco, mano. É tipo um labirintozinho, velho. Mano, se eu fosse criança, eu ia me acabar num lugar desse. Meu Deus do céu. Ó. Oxi. E aí, filho? Ah, não. Agora eu tô curioso, velho. Ah, eu achei que eu podia... Achei que eu podia... Achei que eu podia entrar nele. Será que aqui tem? Blocos? Tem tipo uns lugares que só eu posso ir. Já vai que seja isso, né? É, apareceu inimigos aqui. Ah, derrotar todos os inimigos e depois colocar os blocos no lugar. Ah, entendi. É, se fosse só com os robôs gigantes, você não é fácil, né, gente? O que é uma graça? O que é uma graça? Uau. Isso não for me. Isso. Xabau. Vai força. Beleza. Opa, o que que esse aqui vai fazer? Deixa eu atacar esse maluco aí. Ataca, ataca. Ah, é. Mad Shackups. Tá ótimo. Isso aqui é uma delícia, velho. Dá um dano desgraçado. Ó, xabau, xabau, xabau. Mas é tempo que eu não usava isso aqui, né? Nossa, level 13, mano. Organização 13. O que vocês estão fazendo aí, gente? Vocês estão meio presos aí. Fazer isso aqui, vai que eu mato mais alguém, né? Mais algum perdido aqui. Opa. É, tinha mais um perdido, eu só não matei ele. Opa. Ah, é a arma aqui, ó. Opa. Agora a gente tem que fazer o negócio dos blocos. Cadê os blocos? Como é que eu chego aqui com o robô gigante, velho? Não tem algum truque, né? Não tem nem robô gigante aqui. Ah, ali, ó. Tem uma entradinha. Deve ser pra cá. Pô, uma coisa que eles melhoraram muito nesse jogo é que o jogo é muito explorável, cara. É muito explorável isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Ah, mas como que eu vou arrumar isso aqui, velho? Se eu não tenho robôzão, velho. Aí você tá na Disney, mano. Literalmente. Tá, tem mais uma entradinha. Ah, tá. Achei o robô aqui. Achei o safradinho, mano. Dá pra estourar a janela? Dá pra estourar tudo? Ah, é lógico. É assim, né, pô? Se o bicho arregaça tudo, você acha que ele não vai arregaçar uns dados, mano? Você tem dado em casa, velho? É, tá lá, mano. Cheio de dados. Dado muito, muito, cara. Pronto. Agora entendi a pegada do rolê, velho. Já entendi. Pelas minhas contas, acho que vai precisar de mais um. Aí a gente vai conseguir chegar. É isso mesmo. Eu acho que é mais um só. Vamos fazer o trajeto. Aonde? Aonde, viado? Você viu o bloco, mano? Eu tô vendo os blocos aqui, mas, tipo, esses a gente já pôs no lugar. Ó, o meu paredão, velho. Parece que a gente tá escalando um prédio, mano. O paredão gigante. Vai precisar de mais. Eu imagino que esteja, tipo, ali dentro, tá ligado? Vamos entrar na casa de brinquedo, então. Não dá pra entrar pela janela, então. Vamos pelas maneiras convencionais. Oh, 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 oh. Já? Foi rápido, fácil. Fácil, rápido. Opa, opa, opa. Ah, os blocos já estão aqui. Tá fácil, mas bem fácil. Acho que o robô que eu mais gostei foi esse aqui, que tem os Exploders, tá ligado? Isso é o mais da hora, velho. Tem mais alguém aqui? Quem mais falta? Ah, tá ali embaixo. Tem que derrotar a porra toda, mano. Tá louco? Nossa, cheio de... Cheio de armazinhas do Zerg aqui, velho. Tá louco? Desça. Ah, tem um baúzinho aqui, maroto. Depois eu vejo. Depois eu vejo que tem mais inimigos aqui, né? É legal que, tipo, no robô dá pra gente ver onde estão os inimigos. Isso é ótimo, velho. Aqui estão mais um andar pra baixo. Vamos descer mais um. Ó, tá agora sim, velho. Agora a gente... Oi, oi, filho. Isso é novo aqui, hein? Já morreu. Ah, é por isso que o elefante tava aqui, velho. Pra aí, só pra morrer, né, mofadinha. Ah, tem vocês ainda. Poxa, como você entrou aí, Ud? Ah, é, eu vou ser um brinquedo. Esqueço disso. Tem mais isso aqui. Pronto. Tá lá, velho. Agora parou de feder os blocos. A gente pode chegar lá e, ó... Xablau! Opa, calma. Vou subir aqui. Aí depois sobe por aqui. E aí vem mais um pra cá. Pronto, chegamos. Tá lá, velho. Gente! Os mundos são grandes, velho. A gente já tá duas horas aqui, mano. Os mundos são enormes, velho. Adoro. Adorando, velho. Agora sim. Ó! Eu entendi a referência. Eu entendi só porque tem uma Gummy Ship no Kingdom Hearts 2, que é um Cactus do Final Fantasy. Tem até o efeito sonoro do Final Fantasy, vocês viram, mano? Opa, vamos escorregar aqui, velho. Isso aqui eu vou gostar, velho. Uuuuuh! 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 Que da hora! Ai, criança feliz do caramba! Nossa, ó! Cheio de bola, velho. Pô, achei um... Um tesourinho aqui escondido, hein? Thunder Trinket. Esse jogo é maravilhoso, velho. O que eu acho que é Blade? Tá um pouco pra Midnight Blue. Nossa, esse aqui vai fazer um arregaço nesse lugar, velho. Só tem bola, mano. Nossa senhora! Que arregaço bonito, velho. Nossa, vamos chamar todo mundo aqui, ó. Aê, mano! Second Form. A roupa dele tá... A roupa dele mudou, né? Como que roupa é essa? Ah, Second Form é... É a roupa do Kino Hearts 2, né? Vermelho, preto... Ah, tá. É porque como é brinquedo, eu confundi. Achei que era outra coisa, mas... É a mesma roupa do Kino Hearts 2, ó. Mesmo skin, mesmo tudo. Essa cidade não é... Essa cidade é pequena demais. Pronto, acabou. Acabou! Chega de zoeira. Vamos subir aqui no Cactus Gigantes. Essa referência foi engraçada, mano. Na moral. Então vamos, galera. Bora escalar o Cactus. Olha que louco, mano. A gente tá escalando um Cactus Gigante, velho. Calma, calma, calma. Pronto, chegamos. Chegamos, mano. Vixi! Olha o Portal do Inferno, mano. Eu sinto que eu vou ter que salvar aqui. Agora que eu tô apertando o X, é o outro, né? Obrigado, jogo. Meu, é muito grande os mundos, gente. É muito grande, velho. É muito grande, mano. A gente vai passar um bom tempo jogando essa delícia. Tá, examinar. Vamos ver o que tem no corredor escuro aí. É aí mesmo que a gente vai. Aí vai. Aí vai. Sinto que vai dar ruim. Hum, sinto que vai dar ruim. Muito ruim. Ainda bem que a gente tem a moeda lá pra reviver, caso a gente precise, né? Os Loads são um pouquinho demorados, né? Mas fora isso... Maravilha. E o Buzz lá, possuído, mano. O que você quer com o meu amigo? Olha, trevas tão tremendas. Tudo porque ele foi tirado do garoto, o que mais se importa com ele? Isso significa que todos serão como o Buzz? Se não encontrarmos o Andy, errado! A distância não importa. Andy é parte do seu coração, só como os meus amigos são parte do meu. Você não pode tirar isso. Ah, tá escrito o Andy lá também. O que? Os seus amigos são seu poder? Ha, como verdade. Mas se a luz da amizade é uma forma de poder, a escuridão de ser alone é um poder. A escuridão é a verdadeira natureza do coração. O que é que você está falando, eu não me importo. Coloca o Buzz como ele era, então se esquece. Ou se, o que? Sim, eu sou um garoto. E um amigo. Minha dúvida é que ninguém nunca te amou antes. Porque você não sabe nada. sobre o coração e o amor. Uau. Há hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. Rapaz, eu realmente, eu, 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 eu tô arrepiado, né? Sério. Eu tô arrepiado. Você sabe quem eles são? Andy e os outros toys não se deixaram de ir embora. Sim. Você não pode nos manter com Andy. Nós vamos para casa, não importa o que. E pegando Buzz. Xehanort. Você está tão acreditado em encontrar as olhas. Você esqueceu sobre o som. Que foda, velho, todo com o poder do amor. Agora! Giddy up, partner! Temos que pegar essa camiseta de carro a ir. Woody... Espera, como eu cheguei aqui? Não, eu não sei. Talvez alguém te mudou em um modo escuro e escuro. Mas eu não tenho um... Obrigado, Woody. Bom de ter você de volta, Buzz. Tchau! Tchau! Temos que não durar mais tempo! Não desculpe, pessoal! Então, até os púpetos vazios podem ser dados fortes. Eu vou ter que lembrar disso. Lembra disso? Nosso coração sempre serão conectados com Andy. Não importa o que você faz. E isso é algo que você nunca vai entender. Porque você é mais jovem do que qualquer garoto. Mas agora eu sei que um coração pode ser colocado no vaso de nossa escolha. Por isso... Deixe-me dar-lhe um pedaço para jogar com ele. Espera! Fique o coração junto com o seu. Lá! Cuidado! Lá vem, mano. Está com cara de chefe final. Nossa! Olha esse lugar que a gente está! Derrote-me... É, isso aqui definitivamente é o chefe final do mundo, gente. É agora, velho. Nossa! Olha que mundo louco, velho! Que porra é essa? Caralho, mano. A gente está tipo numa... Que isso, velho? Você é doido, maluco! Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou chegar no Shot Lock, mano. Pronto. Ixi, eu vou ter que bater só na cabeça dele. Agora eu lascou, velho. Como que eu vou chegar na cabeça dele? Porque ele derruba... Ah, peguei. Peguei. Pronto. Cheguei, gente. Cheguei. Só a gente manter aqui. Isso. Chega aí, Uji. Pegaça, mano. Senta a corda nele, velho. Senta essa corda nele. Second Form. Maravilha. Nooo! Eles têm os ataques clássicos dele, velho. Basta aquela girada do Toy Story 2 de Play 1, velho. Ai, meu Deus. É muito fanservice para pouca gente. Caraca, mano. Que muito louco. Eu não quero Stun Impact. Mano, é difícil chegar nesse maluco, hein, velho. Caracoles. Minha Second Form já vai acabar. Ah, é. Pelo menos um Stun Impact eu consegui fazer, né? Nossa, mano. Muito louco, velho. Muito louco, mano. Ai. Essa doeu. Ó. Truquezinho. Truquezinho para você aqui, ó. Vem achando que você é o esperto aqui do rolê. Ai, não. Ó. Second Form de novo. De novo. Xablau. Rocket Ruckus. Rocket Ruckus. Rocket Ruckus. Rocket Ruckus. Vamos dar umas foguetadas nele, velho. Aê. Nossa. Gostei desse ataque, velho. Quero usar ele mais vezes. Cadê o maluco? Cadê o maluco? Chega aí, velho. Caraca. Não vai dar para dar muito ataque nele, não. Só vai dar para dar o finish nele, provavelmente. Finish. Joga nele. Joga nele. Isso. Nossa. Que dano desgraçado, mano. Deu um dano muito bom, velho. Cidade de lego. Parece cidade de lego isso aqui mesmo. Beleza. Dá para subir nisso aqui. Ainda bem que a gente tem o high jump. Dá para a gente subir direto. Nossa, mano. Só sentando o regaço no bagulho, velho. Só sentando aqui, Blade. Sai fora, maluco. Ai. Deixa eu tentar carregar mais um finisher aqui. Não, não vai dar porque esse cara é um maldito... Ih, carai. Rage Form. Será que vai ser útil? Vou deixar o Rage Form mais um pouquinho. Sonic Blade, mano. Sonic Blade. Não estou acostumado a usar o X para atacar com a Sonic Blade, tá ligado? Eu não sei se eu vou usar o Rage Form não aqui, gente. Não sei se vai ser muito útil para a gente. Esse maluco está foda, velho. Acho que vou deixar passar o Rage Form. Porque o Rage Form a gente não pode curar, velho. Aí fica difícil. Deixa eu passar. Mario Galaxy? Boa. Pronto, chegamos. Chegamos. Chegamos na cabeça. Ai, ai, ai. Foguete, foguete. Foguete, mano. Foguete... Chegou tão gostoso. Nossa, Blizzard. Rapaz. O que é esse Grand Mage, velho? What the fuck? É agora, gente. É agora. É agora. Calma. Isso. Isso. Combah. Combah. Combah pra carai... Combah. 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 Eita. Vai, vai, vai. Finish. Taca nele, taca nele, taca nele. Aê. Meu, esse ataque é muito bom, velho. Ele dá muito dano. Blazer, blaster. Vamos ver o que é isso aqui. Será que eu vou ficar na cabeça dele enquanto eu atiro? Sério isso? Sério que você vai fazer isso comigo, jogo? Sério? Será que o jogo me deu essa oportunidade? Não, vou fazer o quê? Está lá, mano. Pegamos de jeito. Coisa gostosa. Coisa gostosa. Esse chefe foi da hora, velho. Mano, os chefes aqui são muito legais, mano. Estou parecendo uma criança feliz jogando. E eu sou, cara. Eu sou, velho. Eu sou, cara. Eu sou um adulto barra criança feliz, mano. Muito satisfatório, velho. Esse jogo é muito satisfatório. O que é estranho que vai acontecer agora? Acho que agora vai ficar tudo bem, né? Será que a gente vai encontrar com uns amigos? Que sumiram? Com o Andy? O Andy acho que a gente não vai encontrar, não. Quero ver o resto da galera, mano. Cabeça de batata, os Nunk. É, fugiu de novo. Ele é um frango. Você é um pato, velho. Eu estou desculpando. O que? Eu queria levar você de volta para o mundo real. Parece que estamos presos aqui. Nunca chegaremos em casa. Desculpando como picos. A nossa posição parece que é picos. Ué? Oh, não! Oh, meu Deus! Oh, não falei isso. Após todos os aventuras que nós tivemos, nós não estamos muito prontos para dizer para tanto tempo. Nós estamos presos de Zerandes. Ai, que legal. Isso foi por ser tão teimoso. Por favor, não me desculpe. Relaxa, mas... Ei, você estava só procurando para os seus amigos. Não é um grande. Sim, alguém tem que ser um sensível. Especialmente porque o Woody sempre está em problemas. O que? Isso parece um pouco como Sora, não é? Eu gosto de ir para o mundo real. Como Buzz. Um pouco. Além disso, se nós vamos voltar para o mundo real, nós nunca vamos ver você de novo, certo? Mas... O que é o Andy? Você importa tanto com ele. E ele ainda está aqui com a gente Bem, se nós seguiremos nossos corpos, nós os vamos encontrar de novo Sim Então, Soren, você está procurando o cara com a cor branca? Algo me diz que não podemos juntar você nessa missão Tudo bem, porque você está sendo parte de nossos corpos O que é isso? Então, deixe-nos ser parte de sua parte O que é isso? 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 Ah, esse jogo... Esse jogo que me matou, é Esse jogo ainda quer me matar, mano Ai meu Deus Esse jogo, cara Ah, esse foi maravilhoso Só isso que eu tenho para falar Só isso que eu tenho para falar Cowboy favorito É lógico que eu vou usar essa Keyblade Cara, que linda Olha essa Keyblade Metade Buzz Lightyear e metade Wood Nossa Mano Genial Genial isso aqui Eu não queria ir embora Eu não queria ir embora desse mundo Mano, é perfeito demais, cara É muito perfeito Eu quero voltar Eu quero voltar A gente pode voltar e fazer de novo Eu quero voltar, a gente pode voltar e fazer de novo O Roxxas Ele está caído aqui no meu coração Mas... Ele precisa de um corpo para ser de novo Não se preocupe O Yenzo está trabalhando em uma maneira para lhe liberar Eu acredito que ele tem o corpo perfeito Tudo ligado Tem o corpo perfeito Eu não tenho o telefone, Sora Por que você não tentar lhe dar uma chamada? Ah... Eu acho que sim Estão falando do Roxxas O Roxxas precisou de um corpo Sim Por que não? Bota no grilo do falante Olá, Sora Que tarigão, Mickey Você é maravilhoso Ei... Ei... O que? O errado número? Não O Rico e eu estamos visitando o Radiant Garden Na verdade, nós estávamos apenas a chamar vocês Mas parece que parece que vocês passaram a gente Tem algo errado? Eu queria pegar seu cérebro Para nos completar o Roxxas Ele precisa de um corpo, certo? Queria tirar uma dúvida É um termo Sim, para colocar seu cérebro Bom, basicamente a gente tem que pegar o coração do Roxxas e colocar em um corpo Para ele voltar a ser uma pessoa mesmo Bota no Mickey então Réplicas Réplicas Bem, réplicas são basicamente aqui Ah, é igual ao Reaching of Memories O que? Oh... É... Você não se lembra É, foi lá no Castelo Oblivion Teve a réplica do Rico lá, lembra? Essa organização 13 desenvolveu réplicas Réplicas Realísticas Para colocar os cérebros Eles são tão reales, na verdade Que você realmente falaria para as pessoas E com os cérebros As réplicas serão pessoas Legal, legal Legal, mas se nós Temos as mãos em uma réplica Será que o Roxxas Parece como ele Quando ele está completado? Sim A réplica Usa a forma Do coração dentro No caso Ele estava na organização Daquela época Ah, no caso Foi o Vaxen Que fez as réplicas A gente precisava dele Só que Cadê esse cara De chapado aí? Vocês pensam que eles são Réplicas também? Não Eles definitivamente Disseram Caixas pretas Quem é isso? A organização E Maleficent Oh Pateta na câmera Não Eu acho que Eu esqueci de mencionar Ah, não Tudo bem Mas tem algo Que vocês deveriam saber De um dos seus membros Hã? Então Deixe o resto De nós nos preocupar De Roxas E Naminé Você vai continuar E guardar Um olho Para Terra Não 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 Deixe isso Eles não mudam, né? Não Não Essa é a melhor qualidade Bem Divemos a Merlin As vestimentas Para Kairi e Axel Vamos parar Para estudar Ansem A senhora Certo Olha como está bonito o castelo Parece que eles deram Uma repaginada em tudo Arrumaram toda a bagunça Está perfeito esse castelo Estava quebrando aos pedaços Queria eu ter essa habilidade Com as coisas Ai, mano Que delícia Eu já quero voltar para esse mundo Gummy missions Complete gummy missions Para obter itens valiosos Revisitar missões Aperte options Selecione informações Gummy missions Então No caso são as batalhas Que a gente enfrenta Nas gummy missions Então As batalhas que a gente enfrenta Nos mapas de gummy São as gummy missions Sabes Maravilha Sensacional, gente Eu vou voltar para cá Eu vou voltar para cá Battlesite Waypoint Bom Acho que o último mundo No caso O próximo Que a gente tem para visitar aqui É o Reino de Corona Então Próxima parte Já sabem, né? Tchau Tchau